o salve salve família firmeza mais um videozão tão aqui mas a visão pancada para vocês videozão vídeo de polícia em toma aqui na patrulha aqui de noite na quebrada dá um liga aí ó toma aqui na patrulha Zinha aqui de leve tem um 11 minutinhos eu tô parado aqui vamos sair aqui ó vamos daquela averiguação aqui na nossa comunidade tudo em paz tudo todo mundo certo aquele isolamento Zinho de sempre né liga aqui o farol da viatura aí ó todo mundo suas caras todo mundo até em casa tá ligado filmar a patrulha de noite para vocês aqui ó dá o rolezinho aqui eu sempre andando com atenção tá ligado a quem quiser fazer o curso da polícia especial aí ó só entrar aí no www.políciaespecial.com.br e faça sua inscrição tá olha só é tudo certo por aqui é só andar com atenção da galera averigando tudo e não andar rápido na viatura tem sempre anos comércio aqui ó tá tudo certo tudo ok lá por dentro não ver alguma movimentação estranha na rua e vamos fazer a averiguação lá vamos botar aqui quatro mil likes nesse vídeo se você for novo no canal se inscreva tá venha fazer parte do canal mais diferenciado youtube todos os dias tá saindo dois vídeo pancada para vocês vídeo meio-dia e vídeo sete horas da noite vou entrar por aqui ó e aí vou lá na delegacia ver se tem alguma ocorrência para nós tá fazendo algum furto é tudo certo banco aqui ó banco tá fechado nessa quarentena na cidade nossa aqui ó tá quarentena mesma ferrada ninguém pode sair na rua tava um toque de recolher o toque de recolher começa a 5 40 e não pode ninguém na rua a partir de 5 40 então quem tem fez a as coisas na rua aí faça logo antes de 5 40 tá 5 40 todos começa que está fechado só o posto de gasolina que tá funcionando mas você pode ver que não tem nenhum frentista você chega lá buzina o frentista vai vir atender você ó e como tá chegando lá no batalhão ele tem alguma ocorrência para nós e hoje vai ser a noite mais tranquila fazer a noite vizinha bem tranquila para nós não vai ter muita ocorrência para nós vamos entrar aqui ó e vamos chegar aqui e vamos ver se tem alguma ocorrência para estar fazendo aqui e acabou receber aqui uma denúncia anônima de estar atendo uns moleque bagunçando na rua com as motos empinando fazendo barulho não perto da favela não tá chegando lá junto se ainda é tudo ligado ó vamos botar já para espantar esses moleque ficar bagunçando na rua com as motos empinando vamos chegar junto lá esses caras que empinam a moto rapaz não empinam a moto na rua não procura um lugarzinho fechado tá ligado então tá incomodando a população e nessa rua aqui vão tá passando fazendo nosso papel só passando aqui mesmo é moleque cara quer se divertir quando é moto roubada ali tá de boa é que nem o moleque rouba as motos que fica bagunçando aí ó não tá subindo aqui a favela aqui é a viatura especial tá viatura especial toda blindada vamos entrar aqui na favela viatura especial subir na favela tudo conforme tudo certo aí os meliante aqui fica em choque já que a viatura subir na favela fica tudo em choque aí ó aí por cima do morro eu tenho dois aí com as armas apontando tá fazendo com rádio aí ó aí se escada não descer aqui fazer alguma operação aqui investigar bem aqui na rua os meliante querer descer o morro aí daquele jeito né fazer viatura especial blindada sempre na alternativa tá aqui a rua sem sair né eu sei que era a rua sem saída que a viatura cai na rua sem saída fala pra você a coisa não é boa não hein a viatura quem cai na rua sem saída uma vez eu não tava trabalhando com o pai rapaz caí na rua sem saída fui cercado tá ligado só que eu fui liberado mas os caras quase ia fazer uma maldade com nós tudo certo aqui na favela a viatura especial fazendo seu trabalho é meliante aí fica em choque de uma polícia viatura especial aí ó vamos tá levando essa viatura especial depois para tá fazendo um insufilme no vídeo dela de novo tá colocando um insufilme preto escuro tá com um vídeo transparente assim e viatura especial não pode tá andando com um vídeo transparente devagarzinho só fazer nosso papel mesmo nosso trabalho ó viatura especial andando na área aqui de boa vamos seguir aqui ó tudo certo acabamos recebendo a denúncia aqui ó acabaram de roubar um uno ali roubar um uno fio de um uno roubado perto do choque perto do choque um fio de um uno roubado agora o que é que o senhor tá fazendo na rua uma hora dessa ele sabe que é toque de recolher e fica na rua uma hora dessa quem fica na rua uma hora dessa vai pegar coronavírus ou então ser roubado tá ligado que é toque de recolher o cara sai na rua pela rolê de carro um fio de um um branco rebaixado placa SBJ38E2 vamos tá chegando aqui na proximidade da localização onde o carro foi roubado e é tudo especial sempre ágil na no combate da bandidagem se o carro foi roubado nessas áreas aqui ó o carro foi roubado nessas áreas vamos entrar por aqui ó pra essa comunidade vamos averiguar por aqui ó aí já roubaram já levaram pra longe já faz desmanche com os carros os caras roubam os carros pra desmanchar aí outra coisa que a galera compra peça no desmanche não compre peça no desmanche tá você compra peça no desmanche pro seu carro aí é mais barato você tá destruindo o sonho de outra pessoa tá aí muita da vez você tem um carro cara o carro quebra uma peça vai na loja comprar a peça tá no valor de 800 reais aí o cara fala não tá muito caro tô sem dinheiro só tô com pouco de dinheiro vou desmancha ali compra a peça de 800 compra por 300 400 aí esse cara não imagina como tá fazendo cara tá destruindo o sonho de outra pessoa que teve seu carro roubado aí tava gente comprando a peça do carro da pessoa que foi roubado sem saber tá aí por isso a galera continua roubando um carro aí enquanto o mercado de que eu consigo não parar cara essa galera continua comprando peça em desmanche não compre peça em desmanche tá cara você tá destruindo o sonho dos outros para ser preso ainda você pode ser preso em comprando peça no desmanche e acabamos receber a ligação aqui importante roubar a caminhoneta do aquele YouTube Renato Garcia e vai l200 furtada estava indo para uma lenda teve a caminhonete furtada na mata vamos saindo aqui para ver igual caminhonete do Renato Garcia furtada porque o cara é um YouTube famoso mas tem lá não sei o que 17 milhões de inscritos é 16 mil inscritos o cara teve a caminhonete furtada e recebendo também alguma denúncia que viu a caminhonete na favela aqui algum morador ligou eu também escrevi a caminhonete na favela como o cara é famoso fica até mais fácil de achar o carro dele recebendo mais de três ligações dizendo que a caminhonete estava aqui na favela tá cheio de mediante em cima vamos dar uma verificação aqui ó chamando capitão 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 fontesca chama aqui no rádio aqui peça reforço aqui na comunidade peça reforço da comunidade se for possível mandar reforço do helicóptero tá passando raio aqui ficou ligado e não tá chegando aqui na favela mas não encontra esse carro por aqui esse nós pega o meliante de surpresa eu gosto de chegar de surpresa tá liguei aqui a sirene da viatura onde ligar até o giroflex aqui ó onde ligar o giroflex vamos chegar nas caladas tá eu gosto de chegar nas caladas porque se chegar assim já com a sirene ligada a sirene ligada giroflex o moleque bem longe sai correndo tem que chegar na caladinha na caladinha vai pegar eu peguei na boca da botija e vamos ver se por essas ruas aqui ó e a informação que eu tive a caminhonete nessa rua rua sem saída ali ó e ela errou sem saída não dá para nós entrar ali ela é emboscada hein aí na rua sem saída de sair emboscada o carro é blindado mas também não pode ir arriscar e vamos ver se nós conseguimos encontrar esse carro aqui ó tô andando todos os becos da favela então a procura dessa caminhoneta e vamos pegar descendo aqui ó vamos entrar agora pela outra parte da favela da comunidade e pegar descendo por ali ó SWK tem um carro muito ágil para a manobra mesmo esse carro aqui para a polícia bateu certo hein foi um investimento muito alto aqui que o governo fez para essa polícia especial vou entrar aqui ó e uma hora depois duas horas depois recebemos várias denúncias encontrou um carro aqui na favela é só encontrar uma caminhonete aqui ó em um local de difícil acesso encontrou uma dois meliante dois meliante foi preso tinha mais três de meliante também ajudando a desmontar o carro os outros meliante conseguiram fugir por aqui ó para subir aqui esse muro aqui ó conseguiram subir essa casa aqui ó subir essa casa aqui ó pular o muro aqui ó saíram correndo dois meliante fugiu e conseguiu empreender dois meliante vamos ter o carro daqui a um telefone lá para delegazia para ser entregue aí para o seu dono o renato gacia dois meliante saíram correndo aqui ó vamos correndo aqui atrás do meliante ó conseguimos pular aqui aqui a área de mata vocês podem ver que é uma área de mata conseguimos descer aqui ó estão em busca do meliante hein então a procura do meliante vamos achar esse meliante aqui aqui a pouco hein vamos procurar esse meliante até achar eles conseguimos recuperar a caminhoneta conseguimos tirar de lá trouxemos para cá só que não chegou no local tava só começando a desmontar a caminhoneta não tinha desmontado muita peça ainda conseguiu levar o estepe do carro meliante roubou o estepe do carro tiraram também aquela loninha aqui ó na loninha conseguimos recuperar tá lá no local e o meliante fugiu conseguiu empreender três meliante tá um tá foragido como tá fazendo investigação aí para tá aprendendo os outros meliante tá o carro até remédio para o irmão está o dono do irmão foi aprendido também encontrando lá bastante peça de carro roubado tá encontrando até um carro lá de luxo tá uma poste de luxo lá com um chassi todo raspar a porta foi aprendida e foi trazido aqui para a delegacia da perícia tá e vamos estar deixando o vídeo por aqui tá é novo canal se inscreva tá então até os próximos episódios tá tamo junto falou valeu fui